Ok, ok, torcedor alviverde! E o menino maluquinho Deverson aprontou mais uma! Veja o que ele fez! Roda! Ah, é isso mesmo, Nelson Botato! Olha só, quem nunca brincou de bola na rua, né? É uma delícia, eu lembro da minha infância, vivia com o tampão do dedo descolado, mas ó, o Deverson, ah, você não vai acreditar no que ele fez, viu? Ele fez a esposa parar o carro, ó, fez a esposa parar o carro pra jogar bola com a molecada. Ele não fez eu parar no meio da rua, não, foi jogar bola com as crianças, não. É legal! Ih! Vai, mulher! Boa, vai, mulher! Olha só, e a molecada Cuiabana, ó, boa de bola, né? O brasileiro nasce com o dom do futebol, nasce com a bola no pé, cê sabe como é, né? Imagina se algum flamenguista vê isso, eu acho que chora no trânsito, hein? Ah, Nelson Botato, esse Deverson é uma figura, é ou não é? Esse menino maluquinho é doido mesmo, hein? A qualquer hora, o TV Fã Malviverde está de volta! Se inscreva no canal! Ok, ok! Eu sou Palmeiras, sim, senhor! E aí E aí E aí E aí E aí E aí